Encaminhei o voto não em defesa dos consumidores daqueles que mais sofrem. Muito obrigado. Presidente. Pode. Deputada Bia. Presidente. É, chega a ser risível ouvir a oposição falando em golpe, falando em proteção dos mais pobres. Por que não fizeram quando estiveram no governo? Por que roubaram os pobres? Por que mentiram, enganaram? Por que não resolver os problemas de assentamento, de terra, de reforma agrária? Chega de mentir, enganação. A reforma da Previdência é a reforma para todos os que podem contribuir. E é a reforma que vai olhar pelos mais pobres. Esses terão a alíquota diminuída. E aquelas pessoas privilegiadas como nós, os políticos, juízes, promotores, procuradores, teremos a alíquota levada porque está na hora de olharmos pelo povo brasileiro, pelos desvalidos. Chega de enganação do PT que tem o mesmo discurso, desde antes do mensalão do Petrolão. Esse discurso da ética que já ficou aprovado, que eles não têm ética nenhuma. E chega de falar em golpe que vocês só passam vergonha. Está encerrada a votação. Obrigado.